Estou para ensinar os peepuls. Está forte. Mano, se eu não tens paciência, não faças like. Mas eu... Putz, sai daqui boy! Eu não tenho paciência. Mostra a cara, não. Para desapareceres aqui. Vamo comprar o seu top no Iversica. Carinha, é o meu irmão. Ele é menor de idade, mas não pode aparecer aqui. É o Zane de Portugal. Posso ver o top? É um top normal, um top preto. Vermelho, desculpa. Cala a boca! Estou a seguir. Passa o Insta, não. O que é criatura? O meu irmão. Já agora, cala a boca. Estava aqui uma DJ. Se não tens paciência, não faças like. Primeiro, não é não ter paciência. Simplesmente é que estou a dizer. 30 mil vezes. Não vou. Nem dizer a minha idade, nem o Insta, nem nada. Cala a boca! Obrigada pelas rosas. Obrigada pelas rosas. Deixa eu parar aqui a minha nota nova. Vou definir. Confirmar. Obrigada. Quero já me pôr. Não. Vou definir. Pronto, até que uma meta nova. É Lisboa, não. Já pudei enviar presente, não é? Está aqui. Também estou. Desde que namoramos, estou muito feliz. Estou na namoramos. Estão claro que namoramos. Desde os teus sonhos, não é? Pois. Vai sonhando. Estou sonhando que faz bem. Arruma a tua cama aqui, não é? O que é que tu queres? O que é que tu queres? Cala a boca! Obrigada pela rosas. Estou. Sai. Isto está bem grau. Isto está a mostrar bem. Eu devo ter de terminar a live. Estou. 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 Estou.